Bárbara Moraes, de 22 anos, e o comparsa dela foram presos nesta terça-feira. Bárbara trabalhava na casa de José Ricardo Fernandes. Ela acompanhou quando ele viralizou na internet, publicando uma foto do velório da mãe. José Ricardo estava sozinho no velório. Sensibilizados, internautas organizaram uma vaquinha e arrecadaram cerca de 40 mil reais. Ela, até semana passada, o que seria veiculado é que ele iria receber o valor integral dessas arrecadações, aproximadamente 40 mil reais. Só que ela tomou conhecimento na semana passada que esse valor não seria depositado na conta dele. Ele já foi depositado durante todos os meses, de forma progressiva. Ele utilizava esses valores para custear suas despesas médicas, de hemodiálise, medicação, custas de sobrevivência em geral. De acordo com a polícia, a intenção da mulher era ficar com o dinheiro. Mas como José Ricardo já tinha usado parte do valor, ela então decidiu matá-lo. Ela colocou um anúncio numa rede social com perfil falso, oferecendo 2 mil reais para quem matasse um suposto estuprador. Até que surgiu um interessado em praticar o crime. Imagens do circuito de segurança mostram um assassino chegando na kitnet, onde a vítima morava. Nas mãos, uma sacola, simulando uma cesta básica. De acordo com a polícia, foi a forma encontrada para que José Ricardo abrisse a porta. A investigação apontou que a vítima foi espancada. Na delegacia, a mulher confessou o crime. Eu não queria matar ele, era para bater, para ele aprender.